Eu trago no meu coração uma meditação, creio, em um dos livros da Bíblia mais esquecidos. Não sei porquê, me parece um esquecimento deliberado desse livro. E é um livro que você lê, talvez, no máximo, em dez minutos, todo livro. Mesmo assim, tão pequeno, é deixado de lado. Trata-se da menor carta escrita pelo apóstolo Paulo. É uma carta bem pequenininha, só tem 25 versículos. Alguém se aventura a dizer qual é essa carta? Carta Filemon. Diga Filemon. Mais uma vez, Filemon. De todo esse abençoado auditório, eu gostaria de saber quem, neste ano de 2023, ouviu alguém ensinando e pregando na carta de Paula Filemon. Senhor? Graças a Deus, tem um pastor ali. Mais alguém? Outro ali, graças a Deus. Se formos, se formos 600 pessoas, duas, apenas duas, ouviram ministração na carta de Paula Filemon. Por isso que eu digo que ela é muito esquecidinha. E eu não sei porquê, há outro livro do Antigo Testamento, que talvez seja mais esquecido ainda do que a carta de Paula Filemon. É o livro de Obadias. Alguém ouviu alguém pregar este ano em Obadias? Por que isso, amado? Todos os livros da Bíblia são santos e abençoados. Todos têm mensagens para nós. Mas, os encarregados de ministrarem a palavra ao povo de Deus, ou é preguiça, ou é descaso, ou porque, olha assim, se não... Bem, qual é a carta que está proposta para nós nesta noite? Qual é? Filemon. Já abriu a Bíblia ou acessou a Bíblia? Na carta de Paula Filemon. Pode ficar sentado mesmo. Só peço que todos abram a Bíblia ou acessem a Bíblia. Que nós vamos fazer uma meditação bem dentro dessa carta. Bem, o que é que dizem os versículos 1 e 2? O que dizem os versículos 2? Não me pergunte o capítulo, porque o capítulo é único, não é? Não tem o segundo, é só um. O que é que dizem os versículos 1 e 2? Toda a igreja leia, por favor. O que dizem os versículos 1 e 2? Descobrimos algumas informações preciosas. Você descobre no primeiro versículo que Paulo, como é que ele se identifica aí, irmãos? Apóstolo Paulo, homem de Deus Paulo, chamado pelo Senhor Paulo. É assim? Ele diz, Paulo, o quê? Prisioneiro de Deus. Prisioneiro de Deus. Estava preso. Louvado seja Deus que a sua prisão não se dava porque ele cometeu algum delito, algum crime, que foi condenado em algum processo por ter praticado um ilícito, não. Então, ele diz, Paulo, prisioneiro de? Prisioneiro de Deus. Então, por conta da mensagem que ele pregava, do evangelho que ele pregava, ele foi o quê? Preso. Claro que ser preso é a pior das coisas que qualquer um de nós imagina passar. Sim ou não, amados? Quem gostaria de ser preso aqui? Claro, ninguém. Mas, no caso do servo de Deus, ele foi preso porque fazia o que você hoje deve fazer, eu devo fazer, nós devemos fazer, pregar o evangelho. O apóstolo disse que nenhum de nós deveríamos sofrer por ter praticado algum ilícito. Porém, se sofremos até prisão por conta da mensagem que pregamos, disse ele, sois bem-aventurados, são felizes. Quem pode dizer amém a isto? Ele estava acompanhado nessa ocasião de outro cooperador dele. Quem era? Irmão? Irmão? Timóteo. Timóteo. Amados, irmão Timóteo, era um cooperador muito especial. E eu acho muito bonito o que Paulo fala acerca de Timóteo, na segunda carta que ele escreveu a Timóteo. Abra a Bíblia lá, segundo a Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1 da segunda carta dele a Timóteo. Vamos ler versículos 2 e 3. O que dizem os dois versículos 2 e 3? Aí, está aí na tela, a Bíblia está na tela, vai ficar mais fácil. Lêam todos aí, por favor. Lêam todos aí, por favor. Eu não sei vocês, mas esses dois versículos para mim tem mensagem para a gente, numa escola bíblica, ficar dois dias pregando. Por exemplo, releiam o versículo 2. Versículo 2. Releiam aí. Esse versículo, ele traz para nós, eu estou diante de obreiros e obreiras do Senhor aqui, nesta noite, uma informação muito preciosa, que é a possibilidade espiritual de alguém passar da condição de obreiro, cooperador auxiliar, para atingir o status espiritual de filho. Sim ou não? Então, Paulo diz a Timóteo, meu amado filho. Principalmente aos obreiros mais jovens aqui, essa é uma condição espiritual que precisa ser cultivada, buscada. Porque muita gente diz, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou evangelista, eu sou pastor. Os cargos que ocupa. Mas espiritualmente, o teu comportamento pode te levar a um status espiritual mais elevado. Sair da simples condição de obreiro para passar a ser filho, o quê? Espiritual. Timóteo entrou no ministério do apóstolo por conta de informações que prestaram a Paulo sobre ele. Atos capítulo 16, o pastor disse, é o culto da palavra, não é isso, pastor? Quando vocês cansarem de ler a Bíblia, podem avisar que eu paro até de falar, tá bom? Atos 16, vocês já estão acostumados comigo e não vão estranhar muito não. Atos 16, diz o que, amados? Versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2, 16, 1 e 2. Ele começou na igreja na condição de mero o quê? Aquele discípulo, aprendiz, aquele que aprende de alguém. E eu acho lindo quando a informação diz que Paulo chegou à derbe e à listra e encontrou um discípulo chamado como? Timóteo. Agora, a informação do versículo 2 é uma verdadeira provocação, para mim, pelo menos, não sei se para vocês, companheiros do ministério. Quando diz o quê do versículo 2? Releiam aí o versículo 2. Mais uma vez, vamos ler juntos? Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em listra. Paulo não conhecia Timóteo. Mas, quando o conheceu, os irmãos... Vieram a Paulo e disseram, olha, esse daqui. Os irmãos davam bom testemunho dele a Paulo. Obreiros, companheiros, isto nos provoca ou não, nesta noite, a palavra. A buscarmos no exercício dos nossos ministérios, esse status. Da igreja a quem servirmos, dá bom testemunho de nós. Às vezes, a tendência é o obreiro achar que a igreja é obrigada a falar bem dele. Quando, às vezes, tem mil motivos para falar mal. Mas o ideal, para mim, para você e para todos os obreiros e obreiras aqui, é buscar que, em relação à igreja que ele serve, ele adquirir dessa igreja um bom testemunho acerca dele. Quem pode dizer amém? Fique tranquilo. Está meio pesado, mas a gente vai devagar por aqui, está bom? Vamos devagar. Então, Timóteo estava, nessa ocasião, voltemos a Filemón, ele estava preso juntamente com o seu mestre Paulo. Sim ou não? Versículo 1 de Filemón diz, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. E a carta agora diz a quem é dirigida. Ao amado quem? Ao amado quem? Filemón, nosso cooperador. E no versículo 2, ele inclui mais alguém na carta. A irmã, como é o nome da irmã? Áfia. Uma bela sugestão para quem quer ser mãe de uma filha, botar o nome da filha de Áfia. O povo não gosta de botar o nome bíblico nos filhos. As futuras mamães aí, está aí a sugestão. Eu vou te chamar de Áfia. E a irmã Áfia. E a, como é o nome do outro cooperador? Arquipo. Que Paulo chama nosso companheiro de? Nosso companheiro de? Aleluia. Nosso companheiro de lutas. E inclui a igreja que está aonde? Na casa de quem? De Filemón. Quem é o destinatário da carta? Quem é o destinatário da carta? Não é Filemón? Filemón. A igreja funcionava na casa de? Na casa de? E que igreja era essa? Você abre a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses? É o culto da palavra. É ou não é, amados? Sim ou não, amados? Sim. Colossenses 4. Uma palavra que está aqui, que você vai localizar onde estava essa igreja. Capítulo 4, versículo 17. Todos leiam 4 e 17. O que é que diz? 4 e 17 diz o quê? Então, Arquipo era um cooperador que servia à igreja da onde, irmãos, da cidade de? Colossos. Diga Colossos. Por isso que carta aos Colossenses. A igreja que estava na casa de Filemón estava na cidade de? Cidade de? Logo, Filemón morava na cidade de? Entendeu? Está entendendo, amados? Eu não estou aqui preocupado com os que conhecem muito a Bíblia. Eu estou mais preocupado com os novos e jovens obreiros que amanhã estarão me substituindo porque eu já estou quase de partida para a eternidade. E essa rapaziada vem no meu encalço aí. E eu quero que daqui, quem sabe, a 20 anos, 30 anos, eu me lembro que uma noite lá na igreja de Betinho, um pastor falou sobre Filemón. e você, inspirado pelo Espírito de Deus, quando você estiver com a responsabilidade que eu estou nesta noite, com esse grupo todo me ouvindo, você vai dizer, eu vou pregar em Filemón. Esses detalhes serão importantes ou não, amados, para você? Amém? Muito bem. Vejam que o que está agora, o versículo seguinte é o versículo de número qual? Já lemos quantos versículos? Dois. O que é que diz o versículo 3 e 4? Leiam aí. 3 e 4. Vamos lá. Aqui começa a meditação. Até agora nós estávamos ensaiando. Agora é que começa. Como é que Paulo diz a Filemón no versículo de número 4, Igreja do Senhor, o que é que ele diz a Filemón? Graças ao povo, meu Deus. Lembramos que ele tem que ser de ti na minha vida. Você já parou para pensar o que é isto na sua vida? Na minha? Alguém dizer a Biazer sempre dou graças a Deus quando me lembro de ti nas minhas orações. Vocês já pensaram o que é isso? o valor espiritual disto. Estou viajando, estou trabalhando, estou resolvendo coisas e alguém está de joelho perante Deus e dizer Senhor, abençoa a Biazer. Senhor, dou-te graça pelo teu cérebro. Senhor, como ele nos edifica. Amados, para mim como obreiro do Senhor saber que alguém quando se lembra de mim ora por mim. Às vezes, há pessoas que quando alguém se lembra dela dizem para que eu me lembrei? A pessoa sofre quando se lembra daquela pessoa. Mas, amados, Paulo dizia a Filemón todas as vezes que eu me lembro de ti nas minhas orações Oh, aleluia! Dou graças a Deus por ti, companheiro. Aleluia! Aleluia! Veja o que é que Paulo, voltando a 2 Timóteo, capítulo 1, o que é que Paulo diz de Timóteo? 2 Timóteo, capítulo 1, voltemos lá. Versículo 3. Capítulo 1, versículo 3 da 2 Timóteo. Leiam bem forte aí, por favor. O que é que vocês acham disso? Um crente dizer isso a você. Olha, eu sem cessar, dia e noite, eu oro por você. Sem cessar, Timóteo. Dia e noite. Eu não consigo dobrar o joelho e dizer Senhor e Timóteo. Pastor Nemias, não existe prêmio maior para o obreiro do que este. Aquela pessoa que ele serve dizer eu oro por você dia e noite. Sem cessar. Aleluia! E eu oro com gratidão, Senhor. Eu te agradeço pelo ministério do meu pastor. Eu te agradeço pela bênção que ele é para mim. abençoa teu servo. Abençoa sua família. Abençoa seu ministério. Eu não tenho melhor recompensa do que esta na vida. Foi quinta, quarta-feira. Eu acordei de madrugada, tinha uma mensagem no celular. Era três e quarenta da manhã de outro estado do Brasil. Alguém dizendo neste momento eu estou intercedendo por ti em oração a Deus. Aleluia! Aleluia! Obreiros e obreiras do Senhor não tem maior recompensa do trabalho que você faz para Deus em sua igreja. É o crente se lembrar de você e dizer dou graças a ti, oh Deus, por fulano e por Beltrano. Não é o prédio que você eventualmente construiu. não é um benefício pessoal que você causou a alguém, mas você no exercício do seu ministério, servindo a causa, a igreja e a Deus. Isto causar bênçãos na vida de quem te ouve, de quem se relaciona contigo e dizer eu não me esqueço de ti nas minhas orações. Amém ou não, igreja? Aí você vai, amados, continuando comigo na carta de Paula Filemon, por que é que Paulo sempre dava graças a Deus quando se lembrava de Filemon? Versículo 5. Versículo 5. O que é que diz o versículo 5? Releia, por favor. Filemon tinha o que? Fé e o que? Fé você pode repetir comigo? Fé e amor. Eram as marcas qualificadoras de Filemon. Fé e amor. São coisas espirituais que o obreiro e a obreira precisam ter de sobra no exercício do ministério e da obra que faz para o Senhor é ter de sobra o quê? Fé e amor. Existe a fé como dom de Deus, existe a fé como dom do Espírito, dom espiritual, e existe a fé como fruto do Espírito. você sabia? Quando Paulo fala aos Efésios sobre a salvação, diz, vós sois salvos pela graça, por meio da? Isto não é, não vem de vós, mas é dom de? Fé como dom de Deus, gera a salvação. Aí você vai na lista dos dons espirituais, diz que a uns o Espírito dá, dentre os nove dons, dá fé, o dom de fé, dom espiritual. Mas você chega na carta aos Gálatas, no capítulo 6, capítulo 5, versículo, quando fala sobre o fruto do Espírito, diz que também existe o fruto do Espírito que se manifesta na forma de fé. Filemón gera salvo em Cristo. Logo, Paulo não falava da fé que gera a salvação, dom de Deus. Certamente, Paulo falava da fé que muita gente não dá muito valor. A fé, fruto do Espírito. é aquela fé que faz com que o crente, movido pelo Espírito de Deus, produza o fruto na forma de fé ou perseverança. Se tem uma coisa que precisamos na vida espiritual, é dessa fé como fruto do Espírito na forma de ser perseverante. que se tem uma corrida de obstáculo difícil de ser vencida, é a corrida espiritual. Se você não tem a fé na forma de perseverar correndo, vem muita vontade de você desistir da corrida como obreiro. para que o obreiro enfrentando muitas dificuldades continue correndo, ele tem que como Filemón produzir a fé como fruto do Espírito que gera o que? Diga comigo, perseverança. quantas vezes tem gente que quer desistir no primeiro combate? Sim ou não? Começa a combater, pensa que ser obreiro é coisa fácil, daqui a pouco está, não é isso que eu pensei, não, vou desistir, amado, Filemón tinha fé, fé na forma de fruto do Espírito. Agora veja, Paulo diz, eu ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus, aí é fácil, ter fé em Jesus é fácil ou não, amado? Fé e amor a Jesus, quem é que tem fé e amor a Jesus aqui? Quem tem? É fácil, você quando para si Jesus é bom, Jesus é maravilhoso ou como Jesus é maravilhoso, é fácil ter fé e amor a Jesus. Porém, Filemón tinha, além de fé e amor a Jesus, tinha amor com todos os, todos os, santos. Aí complica um pouco. complica? E é onde é mais necessário, pastor Elias, se ter fé e amor, não é para Jesus, que isso já vimos que é fácil. Agora, ter a fé e amor para com todos os santos. Aquele santo bem educado, bem tranquilo, companheirão, não é? Que abraça fácil, mas tem aquele santo, que é santo, mas como pessoa, como pessoa, e eu não tenho o direito de dizer, tu não és santo, porque tu és desse jeito, não posso, porque ele não é santo para mim, ele é santo para Deus. Aleluia, 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 aleluia. Filemón tinha fé e amor para com todos os santos. Me faz recordar que Jesus, na última noite, ele inventou uma coisa que espantou a todos os doze apóstolos. Jesus colocou uma toalha na cintura, pegou uma bacia com água, e foi lavar os pés de quantos apóstolos? Quantos? Lavar os pés de Pedro é fácil, apesar que ele desboçou uma certa reação, mas aquilo era só um rompante de Pedro. Mas Pedro, dedicado. Lavar os pés de Tiago, fácil ou não? Lavar os pés de Filipe, fácil ou não? E os pés de Judas e Iscariotes? E Jesus sabia que ele seria o traidor, sabia ou não? Excluiu os pés deles da lavagem? Jesus humanamente tinha o direito. Seus pés eu não vou lavar porque você é um traidor. Fez isso? Discriminou? E o que é lindo obreiros e obreiras é Jesus quando terminou de fazer diz estão vendo o exemplo que eu dei? Vocês estão vendo o que eu fiz? Façam igualzinho a mim. Igualzinho a mim. Aleluia. Porque se a santidade do crente mudasse a natureza humana dele seria bom. Já pensaram, irmão, se todos os santos fossem anjos celestiais? Todo mundo anjo. Seria bom ou não? Mas não, são todos os humanos. Aqueles humanos que um dia estão alegres e outro dia estão tristes e um dia estão de bom humor e outro dia estão de mau humor. Se tem uma família difícil para se conviver como família é a família de Deus. Ou tem amor como o filho é bom ou não convive. E o amor aí não é só ah, pastor Egito eu lhe amo meu amado pelo que o Senhor é. Não, amado. É o amor acoplado a fé. Porque para chamar alguém de irmão como nós vamos ver mais na frente dessa carta tem que ter amor e fé porque sem fé quem é que agrada a Deus sem fé? então para eu amar e chamar alguém de meu irmão às vezes travado aqui mas Jesus morreu por ele Jesus o lavou e purificou com seu sangue de complemento de Jesus ainda batizou com o Espírito Santo sou eu que tenho direito tu não és meu irmão? Por isso que Paulo disse Filemón quando eu me lembro da tua fé e do teu fé e fé e eu dou graças a Deus e oro por você Filemón para que tua fé e teu amor para com todos os santos sempre aumente quem pode dizer amém amados agora veja fé e amor na linguagem aqui na visão do apóstolo não é coisa não é um discurso o que que ele diz no versículo de número 6 por favor 6 o que que diz para que a comunicação da tua fé seja o que irmãos ou seja a fé é nesse caso aqui que a fé sem obras ela é o que ah eu sou cheio de fé eu digo a esse monte saia daqui vai para o meio do bar e ele vai aham mas será que tu tens fé e amor que faz você tratar todos como santos em Cristo ah eu tenho eu sou um pastor cheio de fé eu coloco a mão Jesus cura que ótimo primeiro que não é você que cura não é você que cura é a palavra é o senhor que cura não é você você é só instrumento você não tem nem motivo para dizer não eu cheguei em tal lugar orei pus a mão Jesus curou Jesus bateu amado não é tu não é a palavra é o poder da palavra é o poder da palavra a fé e o amor de Filemón Paulo disse eu estou orando para que ele seja sempre o que eficaz tenha o testemunho das obras por ti praticada na verdade Paulo estava dando essa palavra a Filemón preparando para o que ele ia tratar mais na frente o amor de Filemón e a fé iam ser submetidos a teste rigoroso se fosse apenas amar e ter fé de palavras iam acabar por exemplo continuemos vejam o que diz dizem os versículos 8 e 9 8 e 9 o que é que dizem Paulo mostrava aí que com Filemón ele tinha uma amizade pessoal veja como ele diz quem está escrevendo Filemón é Paulo o velho aquela coisa bem pessoal aquela coisa bem sem barreiras Filemón você está recebendo essa carta escrita por Paulo o velho e ele diz que essa carta escrita por ele Paulo o velho dizia ele dizia que o que ele ia tratar mais na frente ele podia dar ordem a Filemón mas ele disse eu prefiro te pedir agora convenhamos convenhamos na vida espiritual tem momentos tem momentos que um líder espiritual nosso chegar e pedir aquele pedido é quase uma ordem se ou não aquele líder espiritual tem tanto peso na vida da gente que o pedido é simplesmente uma ordem Paulo dizia eu podia te mandar filho e irmão mas eu quero eu quero te pedir eu quero te pedir é isso pastor Neymar você que conviveu com o pastor com o Anselmo um pedido de Anselmo era uma ordem ou não era? meu filho aí vezes nosso patriarca Zé Wett chega aí vezes meu filho você pode fazer isso? claro posso mas não sabe nem aí vezes o que é mas já posso porque está partindo de quem? está partindo de quem? daquela pessoa que para nós tem um peso espiritual e moral muito alto Paulo está nos ensinando aqui a minha você obreiro e obreira para termos um comportamento um relacionamento espiritual com os nossos irmãos que mesmo você pedindo para aquela pessoa aquilo é recebido como se fosse uma ordem e você não está dando ordem está pedindo mas é fulano que está pedindo tem jeito eu pergunto a vocês isso é adquirido na escola teológica mano? hein? isso é adquirido no ato da consagração não o comportamento do obreiro durante o exercício do ministério vai lhe dar essa condição ou não ele é quem vai determinar a coisa hoje está meio difícil está ou não está meio complicado parece que eu estou falando para os bancos para as cadeiras mas até aqui eu confiro com você é a palavra de Deus mostrando a verdade ou não amados? como eu gostaria de chegar aqui hoje pastores dizer receba agora de qualquer forma receba o que a palavra está passando para você aí Paulo diz do versículo 9 que é que diz releia o versículo 9 releia o versículo 9 eu podia te mandar mas agora eu estou te fazendo um pedido por amor e até essa parte da carta Filemón não sabia a bomba que vinha para ele até aí glória a Deus irmão Paulo pode deixar irmão Paulo eu como eu tenho alegria versículo 10 leiam bem forte versículo 10 leiam versículo 10 amado até o versículo 9 a carta ia bem para Filemón mas no versículo 10 o pedido de Paulo era por quem onésimo onésimo tinha sido ou era um escravo de Filemón Filemón era um homem de posses um homem rico e onésimo era aquilo que hoje nós chamamos de empregado mas na verdade ele era um escravo e ele fez deu um golpe e um prejuízo a quem? como escravo ele Filemón dono do escravo constatado o dano e o prejuízo que ele lhe causou ele tinha o direito de fazer muita coisa contra onésimo sim ou não? era escravo onésimo era um escravo de Filemón tinha causado dano veja aqui no versículo veja no versículo 18 o que é que Paulo diz versículo 18 versículo 18 Filemón como senhor do escravo dono do escravo tudo que ele queria era pegar Filemón daquele tratamento que é dado a um ladrão alguém trata um ladrão com gentileza boa tarde bom dia como é o senhor o que foi que o senhor fez? o senhor me roubou? não foi nada é assim? Filemón tinha praticado o que? um crime contra ou digo onésimo tinha praticado um crime contra Filemón a lei era severa ele tinha direitos até de vida e morte sobre o escravo e por algum motivo onésimo foi preso e foi parar na cadeia onde Paulo estava o que? onde Paulo estava o que? 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 conversando os dois você é da onde? eu sou da cidade de Colossos ah, você é de Colossos é, sou você conhece lá o onésimo? você conhece Filemón? como é o seu nome? eu sou Paulo você conhece? eu tenho um amigo lá em Colossos chamado Filemón como é que onésimo recebeu essa informação? ele tinha fugido da onde? da casa de Filemón quando Paulo disse ele é meu amigo pessoal tão amigo que eu digo a Filemón quem está escrevendo é o velho só que Filemón estava preso encontrou-se com Paulo o pregador do evangelho que você prega o evangelho da regeneração o evangelho da restauração de vida o evangelho que você prega era o mesmo que Paulo pregava e dizia quem está em Cristo nova criatura é as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo aleluia aleluia aí Paulo começou a falar de Jesus para Onésimo e foi pregando o evangelho para Onésimo Onésimo disse eu me converto eu aceito a Jesus como meu salvador aleluia se tem uma coisa que o pregador do evangelho não pode pregar é a pena de morte para ninguém quem não presta hoje em Jesus pode prestar amanhã aquela pessoa que a polícia às vezes olha isso aí não vale uma bala ele deveria pagar a bala que eu der para matá-lo aí você chega com a palavra do evangelho a pessoa aceita Cristo se transforma e aquela pessoa que a polícia dizia não vale nada agora vale tudo transformado regenerado purificado com esperança de vida eterna aleluia 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 onésimo onésimo agora era o que um transformado um regenerado aleluia e passou a ser cooperador do ministério de quem de Paulo Paulo disse onésimo Filemó é meu amigo eu tenho amizade com ele muito forte mas para eu te colocar no meu ministério em definitivo você precisa ir conversar com Filemó já pensaram vamos pensar aqui onésimo chegando na casa de Filemó batendo a porta e quando Filemó abriu essa porta quem chegou quem tinha chegado onésimo Filemó bom dia boa tarde eu estava ali esperando que bom seria assim amados Paulo disse você vai falar com ele mas você vai levar uma carta minha você vai levar uma carta olha amado aleluia 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 você leva essa carta para Filemó veja como é que ele diz a Filemó versículos 11 e 12 por favor igreja do senhor versículos 11 e 12 que é que diz aí amados na versão que eu estou usando aqui mando-o de volta a ti a ele que é diga comigo a ele que é o meu coração quando onésimo chegar a ti Filemó é como se fosse o meu coração chegando aí eu estou intercedendo por ele ele no passado não valia nada para ti ele não tinha valor mas agora depois de transformado e regenerado a igreja é linda por isso amado a igreja do senhor é linda por isso tem gente que está sentado do nosso lado é nosso irmão ô pai do senhor irmão pai do senhor mas aquilo no passado é por isso que na igreja do senhor ninguém tem passado todo mundo só tem presente e futuro o passado ficou para trás o sangue de Jesus lavou purificou regenerou apagou outro dia lá na igreja de Petrópolis o irmão chegou para esse pastor o senhor conhece aquele rapaz ali conheço servo de Deus matou pelo menos uns 18 mas é meu irmão pai do senhor amado pai do senhor eu quero saber aqui ninguém tem passado o passado ficou para trás o passado foi lançado no mar do esquecimento o próprio Deus que perdoou diz dos vossos pecados eu não me lembrarei mais aleluia 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 filemão quem vai chegar aí com a carta não é não é honesto não é é o meu coração recebe o meu coração aí você pergunta pastor mas o que é que qual a doutrina que a carta de filemão nos traz imagine imagine queridos e aqui foi o que o espírito santo colocou no meu coração para passar para o seu esta carta ensina uma doutrina que muitos de nós não damos valor nem tocamos nela sabe qual é a intercessão diga a intercessão paulo é muito fácil orar por mim eu orar por mim pedindo Deus me dá isso me dá aquilo tal mas eu orar interceder pelo outro colocando a necessidade do outro em mim como se fosse minha a intercessão nada mais é do que o crente chegar diante de Deus de Deus eu intercedo pelo pastor Egídio mas o problema não é Egídio o problema de Egídio agora é meu senhor eu estou diante de ti não é por outra coisa senão pelo problema de Egídio que o problema não é só de Egídio agora é meu e eu estou intercedendo pelo problema de Egídio mas é meu e quando o crente aprende a interceder amados isso tem um valor diante de Deus mas um valor diante de Deus porque quando o crente assume uma atitude como a de Paulo eu estou intercedendo por onésimo que não tinha valor nenhum para ti nem para mim mas agora tem ele te causou prejuízo agora faz o seguinte faz a conta de todo prejuízo que ele causou e coloca na minha quem está te devendo agora sou eu aleluia 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 tu vai receber como homem que não te deve nada porque o devedor agora filha é bom sou eu põe na minha conta aleluia aleluia Paulo se colocou no lugar de quem? de onésimo e nessa noite o Espírito Santo quer ensinar a mim e a você o valor da intercessão você assumir a causa de alguém para interceder a Deus por aquela pessoa não é a pessoa é você que está puxando para si o problema daquela pessoa querem ver alguns exemplos de intercessores na Bíblia querem ver querem ver ou não abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 9 Deuteronômio capítulo 9 vamos ler os versículos 18 19 e 20 Deuteronômio 9 18 19 e 20 o que é que diz esses três santos versículos igreja do Senhor o que é que diz o que é que diz O povo havia caído na idolatria. O bezerro tinha sido construído. Deus disse, Moisés, volta que o teu povo já está no pecado. Moisés, vou destruir todo o povo e de ti levantarei outro. Moisés disse, não. Não aceito. Moisés, de ti eu vou fazer outro povo. Não aceito. Não. Então, Moisés, esse povo não presta. Eu sei, mas é teu povo, Deus. Foi-se tu que tiraste ele do Egito com mão forte e poderosa. Deus, o que os outros povos vão dizer acerca de ti? Tirou o povo do Egito e não pôde colocar na terra prometida. Por isso que matou todo mundo. Eu não aceito. Nem que mates o povo, nem que falem mal de ti, Deus. Aí, Moisés dizia agora ao povo, eu me prostrei diante do Senhor quarenta dias e quarenta e noite. Pão não comi, água não bebi, até que Deus revogou a sua sentença. Deus estava irado contra Moisés ou contra o povo? E por quem foi que Moisés passou quarenta dias, quarenta noites sem comer, sem beber? Por quem? Pelo povo. Isso é o quê? Decessão. Abraão estava em casa, na tenda. Chegam dois varões, ele pensando que eram dois homens, eram dois anjos do Senhor, que iam para Sodoma destruir a cidade. Quem é que morava em Sodoma? Ló. Que era sobrinho de? Abraão. Foi dada a notícia, Abraão, que Sodoma ia ser destruído. Os anjos saíram em direção a Sodoma. Moisés, Abraão, o que é que fez? Se ele fosse se lembrar do que Ló tinha feito a ele. Ló escolheu a campina verdejante e deixou o quê para ele? Deserto, sim ou não? Ele podia dizer, agora ele me paga. A maldade que ele me fez, ele me paga. Mas Abraão era o intercessor. Abraão, os anjos saíram para Sodoma. Abraão pôs-se de joelho perante Deus de Senhor. Contigo não tem injustiça, Deus. Eu vou fazer umas perguntinhas aqui, Deus, a ti. Me recebe por teu amor, por tua bondade. Se lá em Sodoma tiver cinquenta justos, tu vai destruir o justo com o ímpio? Deus disse, não. Se lá tiver cinquenta, eu poupo. A cidade por causa de cinquenta. Sim, Deus. Mas se não tiver cinquenta, Deus, tiver quarenta, tu destrói mesmo assim? Também não. Meu Senhor, não se irem contra mim. Mas se não tiver quarenta, eu tiver trinta. Também não. Senhor, se não tiver trinta, eu tiver vinte. Também não. Abraão estava fazendo o quê? Estava fazendo o quê? Ah, se todos nós descobríssemos o valor da intercessão diante de Deus. Ou se nós orássemos menos por nós mesmos e mais pelos outros. É isso que Deus espera de mim e de você, amado. E eu vou lhe mostrar porque você precisa fazer isso como eu também. Porque se nós não tivéssemos os intercessores que nós temos diante de Deus, não estaríamos aqui nesta noite sentados como salvos. Na intercessão, o intercessor assume o lugar do intercedido. Ele chama para si. Ele é capaz de, como Moisés, quarenta dias e quarenta noites, sem comer, sem beber, orava por si mesmo? Orava? Orava pelo povo. Abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo nove. Daniel, capítulo nove. Daniel, capítulo nove. Versículos. Versículos dois, três e quatro. Dois, três e quatro. Capítulo nove, Daniel, versículos nove. Versículos dois, três e quatro. Por favor, leiam bem forte aí. No primeiro ano, em seu lugar, eu, Daniel, que me diga os livros e o número de santos, que me pagava, o escenor, a comunidade de igreja, entre a vida, 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 a vida. Versículo 5 Versículo 5 Daniel descobriu pelos livros, como ele diz, que todo o sofrimento do povo de Israel na Babilônia duraria quantos anos? Terminados os 70 anos, ele estava confortavelmente no palácio, ele era um assessor destacado do rei, e ele poderia se imprimir e dizer, eu quero saber, aquele povo está lá, eu estou cá, estou na Babilônia, estou bem, estou satisfeito, rico, não me falta nada. Mas ele quando descobriu que o tempo era de 70 anos e acabaram-se os 70 anos e continuava tudo o mesmo, disse ele, eu, Daniel, me vesti de pano e saco, tirei toda a roupa linda e maravilhosa que eu tinha e vesti-me de saco, prostrei-me de joelho com oração, rogos e jejum. Sim ou não? Pelo meu povo. E o que é lindo ele dizer na oração, veja como ele começa orando, Deus, pecamos contra ele. Por dizer, meu povo pecou, meu povo transgrediu. Ele disse, nós pecamos, eu não me excluo. Nós transgredimos. Olha a regra essencial na intercessão. Aquele que intercede é a chamar para si toda a situação daquela pessoa por quem ele intercede. Não é simplesmente, senhor, abençoa fulano, senhor, abençoa belta, senhor, aquela pessoa está com problema. Mas, dependendo da gravidade do problema que a pessoa esteja, se você resolve orar por aquela pessoa, você tem que se lembrar. Vou interceder. Aí, meu amado, é uma batalha espiritual. Você pode não ter necessidade alguma, não lhe falta nada, mas você sabe que fulano ou fulana está precisando, senhor, eu vou dirigir a ti esse jejum, essa vigília, essa noite de oração por fulano e por beltrano. Você podia estar confortavelmente deitado, dormindo, mas está uma madrugada toda na presença de Deus, combatendo por aquela pessoa. Deus, 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 você intercedendo. Paulo, Filemón, estou intercedendo em favor de Onésio. Ele não tinha valor nenhum para ti. Ele tinha uma conta para te pagar. Mas eu assumo tudo. Finalmente, amados, por que eu e você devemos nos exercitar na intercessão pelos santos? Porque se nós não tivéssemos o primeiro e maior intercessor que temos diante de Deus, quem seríamos nós? Eu venho nesta noite para te dizer que eu e você temos diante do Pai o intercessor Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, já estamos terminando. Você está sendo abençoado pela ministração da palavra, amado. 8 e 34 da carta de Paulo aos Romanos, que é o que ele diz aí a todos nós nesta noite, sobre o valor da intercessão. Vamos lá, o que é que diz aí 8 e 34? Ah, você tem intercessor diante de Deus? Você tem intercessor diante de Deus? quem é esse intercessor? Quem é? Ou seja, quem aqui precisa do perdão de Deus? Quem precisa do perdão de Deus? Sabe quem intercede diante de Deus por esse perdão? Jesus Cristo. E o argumento que ele usa para Deus, o Pai, o Pai não tem como não perdoar quando ele intercede. quando você diz me perdoa, meu Pai, a falta, o pecado cometido, Jesus chega dentro do Pai e só mostra a mão furada. Aqui, Pai. Olha o sinal do cravo aqui, Pai. Olha o sinal onde a lança entrou. Perdoa, meu Pai. Aleluia, 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 quem pode glorificar a Deus, amado? Abra a sua Bíblia na primeira de João, capítulo 2, versículo 1. Aleluia, primeira de João, capítulo 2, versículo 1. Olha que informação, que coisa linda. Leia bem forte esse versículo 1. Leia aí, igreja. Deus te lhe, essa coisa nos escreve, para que não pergunte, se alguém percar, temos uma vontade para o Pai, Jesus Cristo. você pode glorificar a Deus por isso, amado. Oh, Aleluia. Não são teus méritos, teu trabalho para Deus que fazem Deus te perdoar, é a intercessão de Jesus. Porque Ele diz, eu morri por Ele, eu derramei meu sangue por Ele, Pai. perdoa. Mas você, depois de perdoado, considerado santo, você vai orar. Sim ou não? Já salvo, já perdoado, já lavado e purificado pelo sangue, aí você vai orar. aí entra um problema, você vai orar a Deus que tem a sua vontade, vontade de Deus. Dá vontade de Deus, Paulo disse que ela é santa, é o quê? Perfeita e diga, a vontade de Deus é perfeita, é santa e agradável. e a sua? E a sua? É perfeita, é santa e agradável também? É igual a de Deus? Hein? Será que você é capaz de pensar que a sua vontade é tão santa, tão perfeita, tão agradável como a de Deus? E agora, você está orando a um Deus que tem vontade santa, perfeita e agradável. E você está pedindo a Ele que Ele faça isso ou aquilo que você entende que Ele tem que fazer. Só que Deus como seu Pai, você tem que entender, Ele é Pai, eu sou o quê? Ele é Pai, eu sou o quê? E o mínimo que eu tenho que fazer é respeitar o meu? imagine você orando até insistindo na oração que é um direito pedir, dar-se-vos-á, bater, abrir-se-vos-á, buscar e acharei. Pode bater, irmão, peça, peça mesmo. Só que não se esqueça que a vontade de teu Pai é santa, perfeita e agradável. Aí você está orando, aí Paulo diz, se você quer saber, você nem sabe como orar. Abra a sua Bíblia, Romanos 8, e estou terminando agora. Romanos 8, que é o outro intercessor que nós temos, o primeiro, quem é o primeiro intercessor do crente, irmãos, quem é? Para perdão e pecado, quem é? Sim, mas ele já está salvo, remido, lavado pelo sangue de Jesus, agora ele está orando. E o problema é que a vontade dele não é igual do Pai. Aí veja no capítulo 8 uma revelação que o apóstolo São Paulo fala que nós não podemos perder, versículo de número 26, que é que diz 8 e 26? O que é que diz aí, amado 8 e 26? O primeiro intercessor para perdão do pecado é quem? Mas agora para eu orar e agradar o meu Pai, quem é que intercede? Quem? o Espírito Santo ele é Deus, ele tem as mesmas, os mesmos atributos de Deus e é ele que conhece as profundezas da vontade de Deus, porque ele é Deus, eu não conheço você não conhece mas o Espírito Santo que habita em nós conhece então quando nós vamos pedir ao Pai mesmo as vezes insistindo dentro do direito temos de insistir em oração eu não sei o que pedir que agrade ao Pai o Espírito Santo vem e o Pai já sabendo dessa minha limitação dessa minha dificuldade colocou diante dele para interceder nas orações quem? 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 aí ele pega a tua oração o teu pedido transforma numa linguagem divina que vai agradar ao Pai e disse Paulo ele faz isso com gemidos e inexprimíveis aleluia aleluia o Espírito Santo intercedendo pelos santos diante de Deus aí o crente está orando dizendo Senhor me dá isso faz isso Deus faz isso faz aquilo Deus eu estou jejuando estou te buscando Pai faz assim aí o Espírito Santo chega no crente e diz assim diga assim ao Pai seja feita a tua vontade terminando só te lembro aleluia aleluia que Jesus lá no Getsemane suando o suor se transformando em gotas de sangue aleluia o que ele ia passar pra ele era um cálice amargo ou ele olhava para o cálice e dizia Pai se é possível passa de mim este cálice passa meu Pai tira este cálice mas diga comigo mas seja feita a tua você pode glorificar a Deus amado porque você então tem Jesus como intercessor pelo perdão dos teus pecados e tem o Espírito Santo como intercessor nas orações seja também intercessor pelo teu irmão Música